Senhor Jesus Eu não entendo o espinho Mas se a cruz É o fim deste caminho Dá-me mais graça Não sou maior que meu Senhor Apenas certo sou Apenas certo e nada mais Se as pontas aguçadas da coroa Te ferirão, ó cabeça Eu que sou corpo Parte do teu corpo Não devo reclamar Dá-me mais graça, Senhor Dá-me mais graça Passo os teus dedos nos meus olhos Vem me consolar Dá-me mais graça, Senhor Dá-me mais graça Faz-me em Cristo outra vez Ser mais que vencedor Senhor Jesus Ainda não entendo o espinho Mas se o mesmo Faz parte da tua cruz Eu o aceito Não sou maior que meu Senhor Apenas certo sou Apenas certo e nada mais Senhor Senhor, se estou por ti Sendo provado Eu quero aprovado ser Agora Sem o que tens a dizer E creio nisto também Basta a minha graça Dá-me mais graça Dá-me mais graça Dá-me mais graça Passo os teus dedos nos meus olhos Vem me consolar Dá-me mais graça, Senhor Dá-me mais graça Faz-me em Cristo outra vez Faz-me em Cristo outra vez Faz-me em Cristo outra vez Ser mais que vencedor Do vencedor Em Cristo Amém